Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, concurseiro. Aqui é o professor Bruno Oliveira, resolvendo mais uma questão de direito tributário no nosso processo revisional de direito tributário. Quero fazer um convite para vocês. Nós lançamos um curso de 360 questões comentadas de direito tributário. Para você adquirir o curso, tem que passar lá no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Passa lá, conheça o curso, são 360 questões comentadas em vídeo. Vamos então à nossa questãozinha de hoje com o tema ITBI, que é o Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, que está previsto na nossa Constituição Federal no artigo 156, inciso 2º. Veja só a questão cobrada pela Prefeitura de Manaus na banca FFCC, Fundação Carlos Chagas, neste ano. João conheceu Joaquina em um cruzeiro que fizeram pelo Rio Amazonas. Em razão da amizade que travaram, João, domiciliado no município de Itacoatiara, Amazonas, vendeu para Joaquina, domiciliada em Belém, no Pará, um apartamento localizado em bairro Nobre, do município de Manaus. Dando em sejo com isso a incidência do ITBI. A escritura de venda e compra foi firmada em cartório localizado no município de Santarém, Pará. De acordo com a Constituição Federal, o imposto devido em razão desta venda poderá ser lançado e cobrado pelo município de... Letra A, Itacoatiara, local de embarque para a realização do cruzeiro pelo Rio Amazonas. B, Belém, por ser o município de domicílio da adquirente. Letra C, Santarém, local em que foi firmada a escritura de venda e compra. Letra D, Itacoatiara, por ser o município de domicílio do alienante. E letra E, Manaus, por ser o município de localização do imóvel. Para respondermos a essa questão, temos que fazer uma viagem. Só que é um cruzeiro, não. Basta você pegar a sua Constituição Federal, artigo 156, inciso 2, que diz assim. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão e intervivos a qualquer título por ato oneroso, bens imóveis, por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sessão de direitos à sua aquisição. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, vamos lá, compete ao município da situação do bem. O apartamento era localizado onde, galera? Em bairro nobre do município de Manaus, Amazonas. Desta maneira, o gabarito é a letra E. Então, poderá ser lançado e cobrado pelo município de Manaus por ser o município de localização do imóvel. Questão 13, gabarito, letra E. Tá bom? Ficamos por aqui. Dê o seu like e até a próxima questão de revisão. Passe no site e também adquira o nosso curso de questões. Bons estudos e tchau, tchau! E aí